As minhas emergências realmente são muitas, o planeta está morrendo e a gente sabe disso. É a emergência que nós troquemos, que nós mudemos o nosso sistema, esse sistema capitalista que está aí. Não adianta mais, o planeta já está estrangulado. Temos que viver uma outra economia, essa não funciona mais. Temos que pensar na qualidade de vida, isso para mim é a maior emergência. Olha, eu tenho 72 anos, há 50 anos eu sou hippie. Eu sou hippie porque a gente descobriu 50 anos atrás que tinha que mudar o mundo, tinha que virar as coisas de perna para o ar. Naquela época era uma doideira mudar o mundo. Era só ir para a rua e bagunçar-se com o coreto. Todos os movimentos de paz, todos os movimentos de liberdade sexual, todos os movimentos de profundas liberdades foram construídos nos anos 60. Muita gente dos anos 60 virou hippie. Nós que continuamos na batalha chegamos agora nesse momento. A emergência existia em 1950, 1960. O mundo não pode continuar desse jeito. E agora eu vejo com muita felicidade. Essa é a minha emergência e a emergência de todos nós que lutamos por isso, por isso que está acontecendo aqui. Para mim o que está acontecendo aqui demonstra uma possibilidade fantástica de como o governo e sociedade civil podem se juntar no sentido de recolocar o horizonte onde ele tem que estar, que é na fronteira do impossível, na fronteira da possibilidade de se mudar tudo.